E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Let's Day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular, mais uma invasão aí, agora uma invasão atualizada, tomara que venha coisa boa pra gente aí, tá galera, vamos com tudo aqui nessa base aqui que eu não sei falar qual é esse nome aí, tá, se você sabe qual é o nome dessa base, escreve aí e fala pro Tubarão como é que se fala aí, porque Tubarão não sabe, então, galera, conto muito com o apoio de vocês, brotando o like, valeu, arrebenta no like, já postei um vídeo novo aí, daquele jogo de sobrevivência top, se você não viu ainda, corre aí embaixo aí, assiste, beleza galera, e vamos que vamos aqui, vamos invadir essa caixanga aqui, galera, olha o que eu tô levando aqui, ó, tô levando, sempre leva esse padrãozão aí, tá galera, vocês estão cientes nisso, que eu sempre levo esse padrão, esse espaço aqui é da C4 que tá na moto, beleza, vamos entrar aí, vamos ver como é que tá a base do candango, tá galera, a base atualizada aí, eu dei um rolezinho, não curti, mas eu quero fazer junto com vocês aí, ó, o cara tem uma paradinha aqui já, ó, ó galera, ó, vamos ver aqui, o cara tem um carro aqui, aberto aqui, que não tem porcaria nenhuma, a base do cara, olha isso galera, vocês vão ficar de boca aberta, base mequetrefe, a Kifi só fode o tuba, desculpa o palavrão galera, olha isso aí, cara, é impressionante, cara, tem a casinha do cachorro ali, tem a parada de espinha ali, beleza, show de bola, tem a horta aqui, tem mais espinha ali, aqui tem uma porta aqui, cara, de repente eu vou entrar por ela, cara, só que eu tô, tô em dúvida, tá, vamos, vamos dar mais um rolezinho, esses espinha aqui, cara, eu vou utilizar pra matar esses puto, cara, eu vou usar na economia das armas, beleza galera, vamos utilizar na economia das armas, olha isso, ó, tem mais espinho pra cá, a gente vem, faz isso, joga pra cá que o zumbi vem, né, a gente vem pra cá assim, ó, 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 corre, beleza, corre pra cá, show de bola aqui assim, é galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou invadir por aqui, cara, vamos invadir por aqui, ó, vamos invadir por aqui devagarinho o sapatinho pra gente não tomar dano aqui, né, vamos lá, quebra aí tuba, quebra aí, vamos lá, parece que tem da 5 machadada ali, beleza, show, 10, fizemos 10 de barulho, vamos ver aqui, ó, como é que tá a base aqui dentro aqui, ó, caraca, abrimos a base toda, cara, pelo menos tem isso de bom, tem 2, 5, tem 11 baús aqui pra gente abrir, vamos ver aqui, ó, aqui não tem baú, nada aqui, ó, tem, ó, ó, a basezinha da Kefi é foda, né, cara, tem uns baús melhorzinhos, tem esses baús meio que é trefezinha aqui, ó, tá vendo aí, ó, hum, por onde a gente começa, hein, galera, por onde a gente começa, hein, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou começar aqui, eu vou começar nesses baús aqui, cara, vou começar nesses baús aqui, quebra aí, tuba, quebra, show, boa, não veio ninguém, certo, não veio ninguém, opa, 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 já vou pegar essa parada aqui, ó, essa parada aqui eu já vou pegar, não tem jeito, ha, 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 moleque, quebra aí, ó, vamos lá, no miudinho, no sapatinho, boa, quebrou aqui, vai vir zumbi, veio, veio zumbi, beleza, show, pega eles, beleza, show, vamos lá, vamos lá, tá vindo os gordões aqui, ó, galera, ó, ih, rapaz, fiquei encurralado aqui, vou ter que cair na porrada aqui, galera, galera, não tem jeito, fiquei encurralado, ha, 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 moleque, que isso, cara, aí, aí complica, né, galera, aqui dentro da base, o ruim é isso, você fica encurralado aqui e se lasca todinho, beleza, vamos ver o que tem aqui, galera, vamos ver o que tem aqui, beleza, a catana a gente consegue naquela caixa do vendedor, ó, tem um machadinho aqui, pá, tem barra de ferro, prego é bom pra gente poder fazer nossa esmachadinha de ferro, tá, prego é bom, vamos deixar pra cá, boa, 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 é, dois caixotes ridículos, né, na verdade, vamos quebrar esse outro aqui, não vou quebrar aqueles de madeirinhazinha, não, hein, galera, vamos lá, opa, show, cenoura pra caramba aqui, hein, galera, cenoura pra caramba aqui, vamos comer aqui, ó, show, vamos ficar full aqui nessa parada aqui, beleza, cenoura, 36 já de, vamos clicar aqui, galera, vamos clicar aqui, beleza, 37, vamos ver, beleza, vamos meter o pé, vamos meter o pé, vamos meter o pé, e mete o pé, mete o pé, caraca, galera, que que é isso, mano, de novo fica encurralado, cara, impressionante isso, a base pequena, o ruim é isso, galera, o ruim é isso, beleza, vamos lá, vamos lá, vamos gastar eles aí, ó, isso aí, cara, a gente não pode dar mole de perder roupa, essas coisas, entendeu, beleza, pega aí, ó, geral vai ficar se lascar todinha ali, ó, vambora, beleza, ó, ó, ih, 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 galera, estratégia essa daí, ó, o gordão ali, ó, só o Zuzu sapecando eles, os outros já tudo morreram, hein, os outros, todos eles morreram, beleza, show de bola, vamos lá no miudinho aqui, ó, galera, ó, ai, caí aqui, ó, nos espinhos aqui, ó, beleza, show, tem outro gordão aqui, ó, cara, tem outro gordão aqui, bem mole aqui, não me liguei nesse detalhe aí, ó, pega ele, Zuzu, pega ele, boa, não vou gastar arma, vamos lá no miudinho do sapatinho, vamos dar um rolezinho aqui, beleza, show, ó, 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 tá bonito, o Zuzu já arrancou uma vidinha deles aí, beleza, vamos lá, pega aí, ó, agora, agora eles caem, né, agora eles caem, né, ó lá, caiu, boa, boa, galera, essa é a estratégia aí, se tiver espinho, eu não aconselho botar espinho na base, tá, galera, galera, não aconselho, vocês vão colocar espinho na base, opa, 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 agora sim, moleque, tem essa parada aqui, isso aqui é muito importante, tem, ó, barrinha de ouro, pneu, caraca, galera, olha isso, porra, várias tintas, cara, várias tintas aí, beleza, vamos quebrar aqui, vamos ver aqui, 45 aqui de barulho aqui, ó, 46, beleza, vamos ver aqui, opa, show, cola, cola é top, cola é top, essas paradas, tudo aqui é importante, galera, tudo aqui é importante, então a gente tem que ficar ligeiro nisso, tá, vamos quebrando esse outro aqui, galera, vamos quebrando esse outro aqui, vocês sabem que a gente vai ter que meter o pé, hein, vamos ter que meter o pé, ó, que aí vem, opa, cadê eles, não veio zumbi? Não veio zumbi não, hein, galera, não veio zumbi não, ó, vamos quebrar esse outro aqui, beleza, show, ó, beleza, show, vambora, 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 que aí vai vir agora, vem zumbi, caraca, não vieram zumbi, será que eles, ah, moleque, beleza, não veio zumbi, a gente vai comer aqui cenoura, vamos lá, vamos comer cenoura aqui, beleza, pra ficar full aqui na parada, e vamos quebrando os caixotes que der, né, galera, vamos quebrando os caixotes que der, beleza, vamos quebrar aqui, ó, quebrar esse caixote aqui, beleza, show, ó, vamos lá, cadê, cadê, cadê o, ah, beleza, de novo, galera, de novo, entra aí, turba, caraca, esses zumbi tão do capeta, mané, beleza, show, gastou um pouquinho as armas aqui, ó, show, show de bola, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eles vão tudo morrendo esses espinhos aí, cara, que tubarão, haha, tubarão vai sacanear todos eles aqui, ó, 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 show, 10, boa, mais 10, agora, agora eles caem aqui, ó, aqui eles caem bonito, ó, ó, já era, agora os gordões tão tudo vindo aqui, ó, 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 o outro, o outro foi lá pra dentro, galera, o outro foi lá pra dentro, cabecinha de bagre, o ruim que ele vai me cercar ali, ó, quer ver, quer ver que ele vai vir por aqui, ó, ó, ficou olhando, beleza, show, só no espinho, galera, essa é a estratégia, tá vendo aí, ó, só no espinho a gente mata eles, e com o nosso dogzão boladão, né, vamos lá, boa, ah lá, não falei que o outro ia vir por aqui, mas eu dei um, uma lesa nele aqui, beleza, show, vamos lá, vamos lá, cai aqui, tuba, cai aí, ó, já caiu ali, ó, show, pô, aquele outro puto ali fica vindo pra cá, cara, Cadê eles? Ficou um ali, show, o outro, ó, cai aí, tuba, cai aí, ó, vamos ver quanto ele tá, caiu, já era, capotou, eu acho que tem mais um aqui, galera, vamos comer aquela cenoura lá, cenoura, e caralho, enrolei a língua aqui, ó, show de bola, beleza, vamos comer aqui pra gente poder ficar full, ha, 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 moleque, quebramos aqui, ó, vamos ver o que a gente quebrou aqui, opa, veio um pé de cabra, essas paradas aqui eu não quero, beleza, essas paradas aqui eu não quero, vamos ver esse último caixote que eu abri aqui, veio as roupas, e esse aqui, uuuuh, show, armas pra gente é top, armas pra gente é top, beleza, cadê, pega a M16 aqui, ó, cataninha bonita, vamos lá na nossa moto lá, botar as paradas na nossa moto lá, depois a gente quebra o resto, ainda bem que a nossa moto tá aqui pertinho, galera, ó, pertinho aqui, mas aí, vou jogar essa, ih, não dá pra jogar essa parada fora, né, esse que é o grande detalhe, não dá pra jogar essa parada fora, vamos botar a nossa M16 aqui, essa daqui é ser viciosa? Não, só a laser, beleza, show, joga pra cá, 20, é, eu vou levar, eu vou ter que levar esse combustível, cara, não tem jeito, eu vou ter que levar esse combustível aqui, vamos deixar esse combustível aqui na, vamos deixar essa parada aqui na, isso, deixa aqui pra ele, deixa aqui pra ele fazer as minhas emissões, é, galera, vamos deixar aqui pra eles fazerem as minhas emissões, beleza, cadê, tem um cachotinho aqui pra quebrar aqui, vamos ver, 80, galera, beleza, 88, quebra aqui, ó, show, vamos ver, caraca, eu vou pegar logo as paradas, galera, vou pegar logo as paradas, não vou dar mole não, vai que aquela porra buga ali, e vem o bigone, eu não consigo pegar as paradas, né, beleza, show, opa, opa, aqui tem uma parada interessante aqui, galera, isso aqui é bom, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui eu faço, né, isso aqui também, show de bola, joga pra lá, joga pra lá, de repente eu vou deixar a marchadinha aqui, vamos pegando aqui, cara, quem a gente vai pegar aqui, vamos pegar isso aqui, caraca, malandro, deixa eu ver aqui, cara, deixa eu ver aqui que tá, tá embrasado aqui, cara, tá embrasado, isso aqui é bom, a fita aqui, ó, vamos jogar no lugar do prego aqui, depois a gente pega e faz prego, tá, isso aqui eu vou jogar pra cá, beleza, vou jogar pra cá isso, tá bonito, tá bonito, já pegamos um item de cada, pá, armas é bom, né, armas, vou jogar aqui no lugar aqui, arma, pô, essas armas meia boca aqui eu vou deixar, cara, acho que eu vou levar só uma pá dessa daqui, o resto ali eu vou deixar, isso aqui eu pego tudo na caixa de vendedor, cara, vamos ver a roupa, roupa aqui, galera, roupa, não, roupa a gente vai levar, tá, a roupa eu vou levar, caraca, moleque, vamos levar o lugar aqui da marchadinha aqui, vamos levar o chapéu, vamos levar a calça, vou deixar isso aqui, vou levar a calça, cadê a bota, vamos levar a bota, acho que eu vou assim, galera, acho que eu vou assim, eu acho que eu não vou levar mais nada não, cara, que merda, hein, peguei uma arma de fogo, duas, peguei as quatro armas de fogo, é, vou assim mesmo, galera, vou assim mesmo, combustível é bom, a gente usa bastante a moto, tá bom, tá bom, galera, não tá ruim não, beleza, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí, valeu, tomo junto aí, galera, um abração, fui! Tchau, 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 tchau!